E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos fazer um experimento, na verdade é o primeiro experimento do canal que a gente vai fazer. No caso eu fui inspirado pelo pessoal do Vilar da área secreta, que fez alguns experimentos, achei muito legal, resolvi reproduzir algum deles. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva, deixa o like, deixa o comentário, antes de eu começar a fazer esse experimento. Já se inscreveu? Muito bem. Vamos lá pessoal, o que acontece? Hoje eu vou colocar alguns produtos na Cândida e deixar por duas semanas, para a gente ver o que acontece, ok? O primeiro dos produtos vai ser o que? Nós vamos colocar salsicha. Nada demais, vou deixar ela quebradinha até aqui para facilitar. Quase encher o pote. ó, primeiro a salsicha. Depois nós vamos colocar o que? Nós vamos colocar um ovo. Um ovo inteiro. Esparramou um pouco d'água. Vamos deixar o ovo. Depois nós vamos colocar o que? Salgadinho de festa. Salgadinho de festa. Dois salgadinhos de festa. Opa. Salgadinho de festa. E por último, nós vamos colocar slime, certo? Vou fazer aqui dentro, acho que é mais fácil. Slime. Então o drill slime está novinho, comprei ele agora a pouco, aqui perto de casa. Vou tirar o slime. Opa. Não vou colocar tudo, porque a gente pode utilizar para outra, outro experimento. Slime já está aqui. Bem, daqui duas semanas, a gente volta e veremos o que aconteceu. Até daqui a pouco. Então pessoal, voltamos já, viu? Para vocês foi um instante, mas a gente falou em duas semanas. Bem, aqui está o resultado da Cândida, todos os produtos na Cândida. E nós vamos abrir já, né? Vamos abrir o resultado do que aconteceu e vamos utilizar as luvas e máscara. Porque apesar de não ser um produto, não ser um produto tóxico, né? Ele ficou com, digamos assim, produtos que ficaram com produtos biológicos, né? Dentro dele por um certo tempo e deve estar podre e tudo mais, vai tomar o cheiro e tudo mais. Então eu vou abrir, vou deixar a câmera em close, para vocês verem, vou virar tudo aqui dentro e aí vamos observar o que aconteceu. Vamos lá. Bem, pessoal, a primeira que a gente vai abrir é o ovo que ficou na Cândida. Vamos ver como ficou. Aparentemente... Opa. Não teve nenhuma alteração. Vamos ver dentro se teve alguma... Não. Aparentemente, pessoal, nenhuma diferença aqui com o ovo, certo? Vamos ver o próximo, como vai ser. Bem, o próximo agora é o que estava, o Slime. Eu acho que não temos mais o Slime aqui. Ah, não. Olha só que legal. O Slime. Primeiro que o Slime ficou duro. E ele não tem mais agora cor. Isso que aconteceu e está um vídeo fedorento. Vamos para o próximo. Bom, pessoal, agora é o vidro que estava com os salgadinhos. Esse vidro eu estou um pouco preocupado, ó. Porque ele até estufou com os gases. Então eu vou abrir rapidinho. Olha só, pessoal, o que aconteceu. Não temos mais coloração. E eles estão todos molengas. Que dojo. E por último, galera. A salsicha aqui também parece que não está muito boa. Olha que água do mal. Estufou também toda... Toda a coisa... Olha que mojento ficou. Ela perdeu toda a coloração. E está meio rígida. Vamos quebrar ela para ver. Por dentro ela continua muito próxima. Mas a coloração dela por fora já era. Pessoal, foi isso. Eu tinha que mostrar para vocês. Já descobrimos o que acontece com os objetos quando ficam duas cenárias na Cândida. E eu acho que vale o seu joinha aí, ó. O seu comentário. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve. E eu vou nessa. Falou, pessoal. Falou. 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 Obrigado.